Olha a neblina, que coisa linda. Ainda que é um ar puro, gostoso, não tem? Delícia, né? Tudo neblina. Parece fumaça, mas ela é neblina. Que chique. Ela é neblina. Ela é neblina. Aqueles caminhos. Aqui é o escaminho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá tudo, ainda tá. Aqui é outro quarto. Aqui é outro quarto, ele já tem cerâmica, né? Tá solteiro, não dorme ninguém aqui ainda. Né? Aqui é um quarto. Aqui é a sala. Aqui é a sala. E aqui é o outro quarto. Aqui é o terraço. Mostrando a terra. Aqui é o terraço da casa. Aqui é o terraço da casa. Aqui é o terraço da casa. Aqui é o outro quarto. Aqui é o seu taraf. Olha só. TPhilippo. Aqui é um quarto Aqui é um quarto Falta botar essa janela aqui Que é um quartinho De guardar as coisas Quartinho pra assim guardar Esse material que eu deixei lá dentro Quando eu botar essa janela É aquele do quarto Eu boto aqui Matéria de construção Material assim As coisas que vai precisar, né? Pá, enxada As coisas que quiser guardar É, o lugarzinho de guardar as coisas Qualquer coisa que quiser guardar É grande a casa, viu? Grande Aqui era um Um tanque eu derrumbei Pra aterrar mais, né? Pra aplanar mais Fazer mais planinho Além, uma fossa nova Aqui eu vou fazer um murinho aqui Fazer um murinho E a terra pra passar cimento Que é bom aqui Aqui cabe mais ou menos uma casa ainda Aqui atrás Pra quem quer fazer o primeiro andar Aqui é bem calmo O lugar aqui é muito bom Muito calmo Muito tranquilo É, muito bom Eu gosto daqui O problema É porque eu quero ir Pra o lado do De Casa Amarela Eu moro pro lado Eu morava pro lado Lá e quero voltar Eu moro pro lado